Fala galera aqui quem está falando é de aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradfield 2017 galera é isso galera pedindo deixar vocês deixa o like com vocês e compartilha galera compartilha nas redes sociais para ajudar aí na divulgação do canal galera e sim galera também se inscreve no canal dos parceiros que estão aí na descrição para no último vídeo a gente foi mais ou menos a gente se fosse bem a gente estaria aqui ó do G4 então não estamos então a gente não foi bem estamos só com cinco pontos em quatro jogos conseguiu uma vitória dois empates e uma derrota no campeonato não estamos indo muito bem e se galera no último vídeo também eu pedi a vocês sugestões para gente contratar aqui ó que foi um lateral lateral e eu já me esqueci o que foi mas beleza depois eu vi isso aí para mais não vai ser aqui agora porque o vídeo ainda aqui um falei a vocês eu postei aí ontem foi ontem não então eu não postei ainda ainda esse vídeo que eu gravei para vocês então por isso que eu não sei ainda qual é a sugestão de você mas no próximo vídeo com certeza aí eu vou acrescentar aqui e eu vou em busca desses jogadores e não sei se eu vou contratar eles ou não mas beleza então que vamos pro jogo nesse vídeo aqui vai fazer dois jogos pela série b do campeonato espanhol que é la ligue 2 e também vamos jogar aqui ó pela copa do rei contra a equipe do Sevilla nossa eu vou ter que servir a ser um jogo muito difícil eu acho difícil passar mas bora tentar bora tentar e passar pela Sevilha primeiramente primeiro momento bora jogar contra o maloca aí pela la ligue 2 então bora ver que empate fácil eu vou deixar no 4-4-2 vou deixar essa mesma formação e vi é esse é o time a gente não vem muito bem com essa formação aí só conseguimos uma vitória e dois empates mas eu vou insistir bora ver se pode estar certo aí nessa formação funk vamos ali contra a equipe do maloca e isso galera funk vamos ali contra o maloca nós já começou muito bem olha ó porra laço 1 faz 1 a 0 pra gente e todos a 0 ali o alejandro pozo muito bom que a gente começou muito bem nossa 3 a 0 novamente ali porra bora ver aqui ó a gente pode fazer uma mudança mas não vou mudar porque a gente tem muito bem 3 a 0 ali contra a equipe deles então funk vamos aí para esse segundo tempo 3 a 0 contra a equipe do maloca bora fazer uma mudança aqui deixa eu ver vou mudar aqui na laterais bota aqui ó esse emetério aqui na laterais e só essa mudança aí galera só essa mudança aí a gente tem muito bem 3 a 0 nós que fizeram um gozo ali ó diminui ali pela casa aí conseguimos 3 pontinhos aí jogando de casa bora jogar agora pela copa do rei contra a equipe do cevilha aí deixa eu ver que nossa equipe tava pensando em botar aqui no 352 aí defensivo não sei se a gente estaria muito bem lá se sairia muito bem não sei se eu ver aqui no choque a gente não tem um zagueiro muito bom não tem um zagueiro muito bom estamos esses dois aqui mesmo então vou deixar no 4 4 2 ou 4 eu vou botar pra cima vou botar pra cima desse ali com 13 atacante ou deixa não vou deixar no 4 4 2 porque a gente tá jogando muito melhor com no 4 4 2 e essa forma se eu comecei a temporada indo pra cima aí no 4 3 3 e não deu muito certo então vou deixar assim ó no 4 4 2 bora ver se ele consegue ali mais uma vitória aqui contra agora contra a equipe do do cevilha e pela copa do rei e vou deixar assim mesmo deixar aqui de branco e vermelho e esse galera funk vamos ali contra a equipe do cevilha ali ó 0 a 0 por enquanto que tem um ponto pra mim não te despeguei que é muito bom tem hum symbi e não dá muito bem eu quero também tem tudo bem eu vou deixar assim ontem para esse segundo tempo contra a equipe do cevilha ali ó 0 a 0 para que faz o gozinha não só uma série para eles ele começar bem bora botar aqui ó eu vou botar carilho aqui no meu campo é o meu campo tá bem ela saca cansada pode ir aqui nas laterais é tudo tem o que fazer eu só sabia eu acho que já sabia que ia perder esse joguei 1 a 0 para a equipe do sevilha para acabar o jogo e sem não conseguimos nenhum empate contra equipe de sevilha é 1 a 0 para eles agora para focar que é uma sábio praticamente a gente não tem chance de levar a copa do rio então a gente só tem comigo que foca eo na segunda divisão que da espanha da liga 2 aqui então bora pegar agora a equipe do mirantes aí pelo campeonato espanhol pela segunda divisão a gente está aqui ó e oitavo colocado com 8 pontos e a gente vai a 11 pontos e pode entrar aqui nesse g4 sepul é o cheiro perder almeria o getafe e o morre se ele também pede então que vamos aqui para o jogo deixar deixar de branco estão de vermelho vou deixar essa mesma formação eu acho ela deixa assim eu vou deixar assim bom que vamos ali contra a equipe do mirantes e chover é esse o time eu vou botar uma chance aqui ó a carilho a carilho chover que a gente tem uma mudança é eu acho que é só essa chance que botar lixo meu campo é só ele mesmo bom que vão para o jogo contra eles e esse galera como que vamos ali contra a equipa do mirantes ali ó 0 0 por enquanto ali é no primeiro tempo 0 0 para ver aqui como é que está aqui o desempenho a gente deu não se tem muito melhor que a gente o último contra 5 da gente traz com 58% das bolas contra 42 a gente tá mal agora começou muito mal primeiro tempo eu acho que eu vou botar mais um atacante ela falta mais um atacante ou mais um zagueiro não sei para botar mais um zagueiro aqui porque a gente não tá indo muito bem então bora aí conseguiu pelo menos um pontinho aqui é muito bom bora botar aqui esse carascau aqui ou deixa o que tem chover que tem passe aqui deixa eu ver a maçã e finalização finalização e passe é eu vou deixar aqui alexandro pouso aqui vou tirar aqui esse carascau botar aqui pra frente botar aqui uma tendo de falta tá aqui por meio e para botar aqui mais um zagueiro botar aqui esse alex monoz é que é só essa mudança aí ou também botar aqui pelo meio bora ver se vai dar certo agora nesse segundo tempo 0 0 ali contra a equipe do mirantes nossa 1 a 0 para eles 2 a 0 ali carlos é a gente não jogou bem nossa gole até jogando fora de casa conseguiu do mirantes ele não consegue a vitória para pegar com a equipe do sevilha jogo de volta e pela pré oitava aí tá tá da copa do rei vou deixar de vermelho agora estão de branco ali ele tem muito fazer então vou botar aqui eu ia botar na defensiva botar aqui nesse chover da formação aqui a gente possa colocar que eu botar esse 442 aqui ofício bora ver se ele consegue joga bem é só para testar mesmo informação porque a gente praticamente a gente não é muito bom contra a equipe do sevilha ali e esse galera vamos que vamos ali jogo de volta ali pela corda do rei a gente começou muito mal ali a cor da equipe do sevilha vitor vitor tololi a gente tá um jogo equilibrado a gente deu aliás ele deu nove chutes contra sete da gente é tão bom então vamos que vamos aparecer segundo tempo 1 a 0 nossa 2 a 0 nossa tcs 2 de 1 jogo acho que foi mal em duas goleadas seguida aí em dois jogos para ver agora aqui ó contra a equipe do almery ali não sei se vai dar tempo deixa eu dar uma olhada aqui é tá tenta a gente jogar contra a equipe do almery então vamos que o almery está onde o almery está em 5º colocado ali nossa é um dos melhores ali da tabela mas beleza bora tenta conseguir uma vitória porque vai ser um jogo de casa vou deixar a última acima bora pra cima da equipe desse ali deixar pelo meio tá certo de vermelho vamos que vamos encontrar este marco que ele conseguiu pelo menos essa vitória aqui é isso galera vamo que vamo ali contra a equipe do almery ali ó 0 a 0 por enquanto posso ter um golzinho ali agora a gente tá ali e vi faz 1 a 0 a 2 a 0 ali pra gente começou muito bem o primeiro tempo 2 a 0 ali contra a equipe do almery deixa eu ver aqui a gente ia ter 8x8 contra 6 estamos aqui após os bolados também estamos indo muito bem então vamo que vamo aí para esse segundo tempo eu acho que tá precisando botar aqui esse emetério aqui que tem marcação em velocidade eu vou botar ele aqui ó galera só pra ter mais marcação ali na lateral bom que vamo aí parece esse segundo tempo 2 a 0 ali contra a equipe do almery e assim sai um golzinho a nossa empatar mas a gente faz mais um gol ali e esse faca pau jogo esse aí conseguimos aí trazer conseguimos ficar aí com esses três pontinhos jogando de casa jogo caça ali contra a equipe do almery próximo vídeo vamos pegar aqui a equipe do cor-topo aí pelo campeonato espanhol a gente está aqui em catêxtil não sei o que é interno colocado ali com 11 pontos ali quase né eu acho que no próximo vídeo assim ganhar os próximos jogos aí a gente já pode entrar no chico 4 aí galera então esse aí trouxe aqui 4 jogos não fiz 5 jogos aqui ó 5 jogos então é isso aí galera vou ficando por aqui e até o próximo vídeo fui e aí